É que o ano todo nós trampou dobrado Férias de verão nós vai comemorar em outro estado Santa Catarina eu tô em balneário Só com os parceiros lealdade que fechou do lado Hoje eu não quero nem saber de quem me desprezou Desacreditou esse P.E.K. e deixei de lado Mantendo minha mente focada, fazendo dinheiro Falam que tudo demais viciou e hoje eu tô viciado Viciado em grana, viciado em curtição Traz a divulgar nessa poção de camarão Vou mandar no Pix que eu esqueci meu cartão Viu da dietista, confesso que tá muito bom Nós tá mais pra frente, sim, de nave potência E nós tá diferente do que cês queria ver Sei que cê falou de mim, falou que era ruim E hoje assiste meu clipe aí na sua TV Ô Juriti, sei que cê queria tá no meu lugar Cê não foi no corre, cê não foi buscar Dê foco no Trump, deixa eles falar Deixa eles falar Se eu tô assim, é porque Deus já me abençoar Hoje nós tá tendo pra proporcionar Chama as gaybezinha que o pai vai bancar Pai vai bancar Cê quer o que? Cê quer beber? Tá tendo pra beber Cê quer fumar? Fica tranquila que tem pra fumar Se quiser dar fuga nos coisas, nós vai de XT Mas se quiser inconfortável tem GLA Só dando risada e quem pagou pra ver Vivi se mordendo vendo nós contar Tipo executivo, olha nós aí Carburando um beck e vendo ela jogar Pra mim É verão e já deu bom Hoje vou comemorar Boto gelo no copão Dose boa pra tomar É verão e já deu bom Outra já tão de LALA 2022 é nosso Se não for nós vai tomar É verão, deu bom É verão, deu bom É o menor GL E o mãozinha no sol É verão, deu bom É verão, deu bom É o menor GL E o soneca no sol